É inegável o tamanho de God of War né, God of War foi o título basicamente exclusivo mais vendido do Playstation com 20 milhões de unidade, God of War 2018 até os dias atuais, e é óbvio que o God of War Ragnarok ostenta aí um dos maiores hypes aí dos últimos tempos né, é um jogo extremamente esperado pelos jogadores, é o jogo talvez mais esperado desse ano, por mais que o The Ring tenha feito muito hype, eu ainda acho que o God é maior no esquisito, tá, é uma franquia de muito tempo, é uma franquia que quase sempre tipo 90% das vezes acertou nos seus jogos, então é justificável um hype absurdo pra esse jogo, a questão é que não só os jogadores estão animados e tal, como as empresas estão morrendo de medo do God of War Ragnarok por ele ser simplesmente gigante, um jogo absurdo, tá, e tem tudo pra ser um jogão, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá, e vamos falar também do Hogwarts Legacy, né, que foi adiado aí também, beleza? Nossa caixa do canal que ainda tá disponível, tá, não vai ficar pra sempre, então se você puder garantir logo a sua, vá lá, tem várias coisinhas legais, tem bonequinho da Honey, tem bonequinho do Pote, é blusa, é pôr, tem um monte de coisa, tá, tá bem legal, é o primeiro link que tá na descrição aí pra vocês, então vambora pro nosso vídeo. Bem, o God of War é um dos maiores jogos aí, né, desses últimos anos, já tá sendo prometido que o jogo vai ser muito maior do que o primeiro jogo, seja em conteúdo, talvez seja em duração, deve ser um jogo longo, afinal, esse jogo aqui não vai ser uma trilogia, né, então ele vai encerrar a mitologia nórdica aqui, então tem tudo pra ser um jogo que vai fechar todas as pontas, vai fechar a saga bem, e precisa ter calma pra contar essa história. Então vai ser um jogo massivo, vai ser um jogo grande, e eles devem se superar em muito nas coisas que eles fizeram no primeiro jogo. mesmo que não superarem, é um jogo que não adianta, é um hype, é um jogo que muita da fanbase do Playstation vai querer comprar, e é um jogo que vai vender absurdos, não tem pra onde fugir. Então o God of War Ragnarok é um título, é o maior título desse ano, junto com o Elden, né, e o que que tá acontecendo agora? O Tim Gretz, do Kinda Funny, tá, ele falou que o God of War pode assustar os desenvolvedores e os editores, tá, e falou também o seguinte, tá, estamos chegando em um momento em que os jogos estão com medo do God of War Ragnarok, tive ligações de negócios com pessoas e me disseram coisas que me deixaram chocado, tipo, ei, vamos desistir disso, estamos recuando, estamos apenas dando espaço pro God of War. O God of War tem um hype gigante, eu gosto com as expectativas e quando ele vai, o quanto ele vai controlar a narrativa da indústria em novembro, tá, e não é novidade, né, que é um título que não deve ser muito competido, tá, porque é gigante. E a gente já teve alguns adiamentos, a gente teve o adiamento, por exemplo, do Forspoken pra 2023, tá, e a gente tem agora também o adiamento do Hogwarts Legacy também, o Hogwarts Legacy não tinha muito uma data definida, né, era mais pra dezembro, mas, né, poderia de certa forma atrapalhar, mas eu não acredito que o adiamento do Hogwarts Legacy seja por isso, tá bom? Mas, voltando pro God, tá, não, tipo, é inegável o fato de que o jogo é enorme e que as empresas têm medo dele, tá, então, não, não vale a pena você lançar um produto pra você competir com o God of War, não é o Ubisoft, pra você ver, é aquele negócio que eu falei, cara, as empresas, né, têm noção do que estão fazendo. Diferente da Ubisoft que é desleixada, a Ubisoft acha que ela não liga pro produto dela, sabe, porque não é possível, né, se vocês não sabem, o jogo dela, o Scoobones de piratas vai lançar um dia antes do God of War e eles acham que isso não vai atrapalhar, né, um monte de desenvolvedor aqui parece que tá adiando o projeto, tá adiando, não tá lançando nada pra essa época com medo do God of War, mas não, o Scoobones vai dar certo, confia, vai dar certo, né, então é isso, o God of War, né, tá deixando a galerinha aí com alguns medinhos aí na sessão da tarde, tá, e com razão, né, é um jogo muito grande, eu acho que mesmo que ele fosse ruim, ele ainda atrapalha quem lança jogo junto com ele, não tem pra onde fugir, é um hype muito grande, tá, e o Hogwarts Legacy, né, tava aí meio que previsto ainda pra 2022, né, lá pra dezembro de 2022, e como eu falei aqui, ele foi removido da agenda de lançamento de 2022, mas ganhou uma data específica aí que é 10 de fevereiro de 2023, tá, infelizmente não teremos Hogwarts Legacy esse ano, esse é um dos títulos que eu tava mais ansioso pra jogar, confesso, né, é o jogo que qualquer fã de Harry Potter amaria de ver e jogar, e infelizmente nós não teremos aí um lançamento este ano, tá, o perfil do Hogwarts Legacy chegou e falou que o jogo vai lançar dia 10 de fevereiro de 2023, pro Playstation X-Ox, né, e o Nintendo Switch ainda vai ser revelado, então o Nintendo Switch não vai receber na mesma data de lançamento, isso faz sentido pelo fato de que o Switch tem que ser um, tem que ser tratado à parte pela questão do rádio e tal, né, que é mais fraco, então geralmente os jogos de Nintendo Switch, quando saem, eles são adaptados e saem depois, e a equipe está animada pra você jogar, mas precisamos de um pouco mais de tempo para entregar a melhor experiência possível nesse jogo, tá, então é isso aí, o Hogwarts Legacy vai sofrer um adiamento, né, a gente viu que o jogo tava meio que sendo zoado um tempo atrás, porque eles mostraram um teaser em que a inteligência artificial do jogo estava engraçada, estava bugada, no próprio teaser da empresa a inteligência artificial ficava travando no canto assim da tela, tem um cachorro latindo pra caramba aqui, espero que não tenha vazado o som, fica andando, né, travando na tela a inteligência artificial do personagem, e a galera zoou bastante isso, né, e embora isso não defina que o jogo vai ser bugado, a gente pode ter um pouco de receoso, né, um pouco de receio que o jogo possa sair meio problemático, né, então, talvez possa ser isso, precisam de mais tempo, leve seu tempo, eu só torço pra esse jogo, ele não ficar, chegou agora janeiro, já é dia pra março, pô, é dia, não, aí não, né, eles, eles se arriscaram, eles foram incisivos na data, chegaram, ó, dia 10 de fevereiro, cala a boca, cachorro, dia 10 de fevereiro, caraca, eu falei cala a boca, eu falei cala a boca, e eles deram a data específica, o que dá a entender que, né, vamos ter aí agora o lançamento certo, eles estão confiantes da data, e isso é o que importa, isso é muito bom, e vamos torcer pra que seja um bom jogo, né, porque, cara, se esse jogo for ruim, eu vou ficar muito triste, cara, eu vou ficar muito triste, pelo fato de que, putz, cara, é o jogo do fã de Harry Potter, e eu gosto muito, cara, eu li quase todos os livros, eu consumi muitos filmes, eu tenho filme de cabeça dessa obra, e se esse jogo sair flopado, sair zoado, nossa, vai ser muito, vai ser um gosto muito amargo pra mim, então, que adi, se eu tiver que adiar, espero que seja bom, espero que esse jogo me deixe dentro desse mundinho de Harry Potter, viciado ali, igual um doido ali jogando aquele negócio, porque é fenomenal, então, eu quero muito jogar Hogwarts Legacy, e agora ele vai passar pra fevereiro, eu nem sei como é que tá a agenda de fevereiro, tá, se tá boa, tá ruim pro jogo, eu sei que tem Dead Space no início do ano, mas é janeiro, não sei se fevereiro, tá, talvez seja até uma data boa pra eles também, em questão de concorrência, então, meus guys, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, não esquece de deixar aquele seu like pra ajudar a gente, se inscrever no canal, deixa aqui sua opinião, o que você acha sobre o Hogwarts Legacy, sobre o Hogwarts Ragnarok, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo pro povos, e tchau! Tchau!